Olá meus amores, o bom com vocês? Como que vocês estão? Pra que elas estão chegando aqui agora, sejam muito bem-vindas a essa nossa família de design. Meu nome é Marcela Freire, pelo contrário, está longe disso. Eu recebo sempre uma enxurrada de perguntas nas minhas caixinhas. De má, por que minha blindagem não dura? Má, minha blindagem diamante craquela nas pontas. Má, a minha esmaltação de gel não funciona, ela descola, ela sai, ela trinca, ela sai nas pontinhas, ela fica craquelada depois de poucos dias. Ai, mãe, eu tô tendo problema com infiltração, descolo meu gel perto da área da cutícula e tantas outras reclamações sobre alongamento, sobre banho de gel, sobre esmaltação, blindagem. E eu quis fazer um vídeo bem rapidinho, mas o suficiente pra mostrar pra vocês que produto não é tudo igual. Não basta ser somente um produto certo, que a gente diga ali em rótulo. Pelo rótulo ele está certo, ele é um gel ou ele é um gel base ali. Mas ele precisa também ter qualidade, ele precisa ser o produto certo no quesito de você analisar. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, corre lá no Instagram, porque tem novidade todos os dias por lá. E amores, hoje o que eu vim falar aqui no vídeo é justamente uma continuidade de um vídeo bem rapidinho que eu postei hoje no Instagram a respeito de produto, provando que produto não é tudo igual, amores. Qual é a qualidade daquele produto que você está colocando na sua mesa? Qual que é a referência? Qual que é o respaldo que você está tendo? É um produto que realmente foi desenvolvido por químicos e pensado ali pra estar na nossa mesa? Ou é um produto que não tem nem a certificação da Anvisa pra estar circulando no mercado? E eu sei, amores, que esse assunto é polêmico e que muita gente diz que Ah, tanto faz o gel, é necessário a técnica. E não. A técnica, amores, ela é sim muito importante. Mas ela é uma parte, ela não é o todo. E é isso que a gente tem que entender. Eu vou mostrar aqui esse vídeo rapidinho que ele foi pro Instagram pra vocês. Vamos ver. Produto não é tudo igual e eu posso te provar. Em um plastiquinho, coloquei um pouquinho de gel base One Fix da Nails 21 e um pouquinho de gel base de uma marca chinesinha. Levei os dois pra curar na cabine e só na hora de tirar do plastiquinho a gente já percebe que o One Fix tem maior aderência. Agora, vamos testar a resistência? Eu dobro o gel chinesinho e pronto, ele já quebrou. Agora o One Fix eu vou poder dobrar de qualquer forma que ele vai ficar inteiro. Tá passada, amiga? Então vem comigo que eu te ensino mais. Amores, viram como num teste muito rápido e muito simples a gente já conseguiu ver maior resistência, maior aderência desse produto. Imagina na unha da sua cliente com o crescimento do dia a dia, com os impactos que ela tem na mão. Imagina como isso faz diferença, você utilizar um gel que tem qualidade, que tem durabilidade, que tem o respaldo de uma marca, de um gel que não tem nem a certificação da Anvisa pra estar circulando no mercado. Que realmente se a gente olhar pelas leis vigentes no nosso país, se a cliente quiser fazer uma reclamação sobre os seus produtos, ela consegue. Se a cliente manifestar alguma alergia, sim, você pode ser acusado como responsável daquilo. E entenda, amores, eu vejo muita gente falando aí sobre a questão das alergias e que qualquer coisa pode desenvolver alergia. Sim, realmente, tem gente que tem alergia a abacaxi, a ovo, a banana e todos esses produtos, quem criou foi Deus, né? São produtos naturais. Quem dirá dos produtos químicos que fomos nós, homens, que desenvolvemos? Sim, podemos, qualquer pessoa ter alergia a qualquer produto, cosmético, seja ele o que for. Só uma diferença é que se você tem um produto certificado na sua mesa e a sua cliente desenvolve uma alergia, você não vai ser acusada por aquela alergia. Você não pode ser acusada, assim, digamos, legalmente por aquela alergia. Simplesmente foi uma reação do organismo dela e que está sujeito a acontecer, infelizmente, com qualquer pessoa. Porque, como a gente falou, tem gente que tem alergia até a produtos naturais, né? Agora, e se você estiver utilizando um produto sem certificação na visa e a cliente desenvolveu uma alergia grave, ela pode te processar. Você pode ter que pagar uma multa, uma indenização pra ela. Isso, o melhor dos mundos, amores. Fora que, amores, se um produto que já tem o respaldo de produção de um engenheiro químico formado pra desenvolver produtos na área de cosméticos pode levar, sim, a uma alergia, todos estão suscetíveis a isso, como já falamos, imagine um produto que ninguém sabe nem o que tem ali dentro. Então, amores, é uma situação muito grave no ponto de vista de saúde, mas também no ponto de vista que você não está sendo sincera, dizendo que você está entregando um serviço de qualidade. Porque não tem como atestar isso utilizando produtos que não têm essa qualidade. Não tem como atestar resistência, durabilidade de um serviço feito com produtos que sequer conhecemos os químicos que estão dentro deles. Um ponto muito curioso, que pra eu desenvolver esse videozinho rapidinho, eu fui atrás, né, eu fui comprar diversos produtinhos de marcas, dessas marcas chinesinhas, bem famosas, que se falam no mercado, pra eu poder testar, né, pra eu poder efetivamente fazer os testes antes de gravar o vídeo. E todos os produtos, eles vinham já com rótulo, escrito errado. A escrita normalmente vem em inglês, mas tudo errado. Então eu falei, gente, já o próprio rótulo tá todo errado. Ou seja, existem pessoas que se submetem a comprar produtos sem saber sequer o que tem ali dentro e ainda repassam isso nas mãos de outras pessoas. Não seja uma dessas, amores. Mas o que eu fiquei feliz também é que eu fui em duas lojinhas pra eu poder comprar, né, esses produtos aqui no centro da cidade onde eu moro. E essas duas lojinhas, eles só venderam porque realmente eu mencionei que eu queria fazer um vídeo, que ia ser um teste. Eu expliquei pra que eu ia utilizar aquele gel que não seria pra um consumo efetivamente. E foi por isso que eles me venderam. Porque eles já estavam tirando esses produtos de circulação da loja deles. E eu fiquei bem feliz com isso. Porque eu sei quantas meninas estão me assistindo aqui, estão iniciando. E sem saber, às vezes, embarcam em comprar esses gels por enganadas, assim. Simplesmente por falta de conhecimento, por ter tanta propaganda deles aí no mercado, por ter tantos vídeos de pessoas ensinando a utilizar, sem falar que são gels sem certificação, que não vão entregar um resultado bom a longo prazo. E eu bato tanto nessa tecla aqui com vocês, amores, porque eu fui uma dessas iniciantes. Quando eu comecei, eu comprei todos os produtos errados, mesmo fazendo um curso. Eu tive que comprar tudo de novo, mesmo sem dinheiro. Então eu alerto e sempre vou alertar isso aqui pra vocês o máximo que eu puder. Pra vocês começarem sempre no certo e levando o melhor pra mesa de vocês, pro atendimento de vocês. E evitarem também frustrações, porque a gente passa por frustrações. Quando a cliente chega com uma unha que caiu, com um procedimento que não deu certo, e a gente não consegue entender, porque a nossa técnica tá impecável. Mas é o produto que não tá conseguindo corresponder. Então, amores, se você tá me assistindo e tá passando por esse dilema, para, respira, inspira, não pira e analisa os seus produtos. Porque pode estar aí o erro. Então, amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!